E aí pessoal, tudo bem? Olá pessoal! Esse aqui é o nosso primeiro vídeo oficial agora de Kathmandu, que é a capital do Nepal Nosso país de número 64 na viagem E a gente está super feliz de estar aqui, a gente já está perto das cordilheiras do Himalaia Então já mudou tudo o tempo, agora é meio dia, então não está tão frio, mas está quanto? Porque tem sol, está 8 graus, está 8, 10 graus Então está frio, mas o sol ajuda, né? Mas hoje quando eu acordei eu olhei e estava 4, acho, 4 ou 5, falei meu Deus, não vou nem me mexer E a gente veio visitar o centro, Durbar Square Que é a região principal, que na verdade é um complexo com vários palácios e vários templos Então assim, é uma área que geralmente os turistas sempre veem E até quando a gente vê as imagens do que aconteceu, do terremoto que aconteceu em abril do ano passado Acaba mostrando várias imagens daqui, porque vários templos foram destruídos Será que dá para ver? E aqui é a prova, dá uma olhada Acho que dá para ver os andames ali atrás, está vendo? Vamos tentar mudar aqui, dá uma olhada como estão destruídos os templos Em reforma, né? Está cheio de andame, então... Aqui se a gente rodar para esse lado aqui também, olha É, tem outro prédio Os prédios estão todos com essas estruturas atrás, na verdade na frente segurando Para segurar as construções Porque está tudo em eminência de cair Então tem coisas que são mais novas, que já foram reformadas Tem um prédio aqui atrás, vamos rodar aqui para mostrar para eles Aquele prédio que vocês estão vendo ali atrás, ele já foi reformado Ele já foi todo tijolinho, todo pronto Mas está com um negócio segurando também, está vendo, Léo? Ih, é verdade, falei besteira então Está na eminência de queda também Vem, roda mais um pouco, deixa eu mostrar um negócio para vocês Aí dá uma olhada, aqui tem um monte de barraquinha para vender coisas, está vendo? Souvenirs, coisinhas de viagem A primeira impressão, assim, a gente que está vindo da Índia, né Léo? Tudo é muito mais calmo, tudo... Nossa, que passo, que passo É, tipo, muito mais limpo, né? As calçadas, assim, toda hora você vê gente limpando As pessoas aqui para vender coisas, assim... Ah, na Índia também não tem muito negócio de vender, né? É, não, não, a gente não viu tanto essa coisa meio chata de querer empurrar a goela abaixo Aqui a mulher fica fazendo preço, ela quer negociar, mas eu falei que não queria Ela falou, tá bom, beleza Mas tudo é muito mais calmo, assim Para quem vem da Índia para o Nepal, tudo é outra velocidade Isso está sendo bom, assim, né? Exato, e agora a gente vai entrar, porque isso aqui é um patrimônio da humanidade Esse Durbar Square E são vários templos, tem várias construções É uma pena, mas parece que tem muita coisa que está destruída Então você vê os tijolos no chão, tudo ao redor Mas a gente está aqui, vem aqui ver, vamos andar E daqui a pouco a gente grava de novo, né? É, muito legal Valeu, valeu Valeu Pronto